Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou comentar uma notícia muito interessante que eu li sobre a Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, falando que teve que fazer terapia de casal várias vezes. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, em banco de informação, vários links, sendo que um deles é o Mestre do Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar durante a maior parte da sua vida. Eu achei muito legal o fato dela ter procurado terapia de casal e ter procurado enquanto há tempo ainda. Tem muitos casais que vão ao psicólogo, procuram terapia de casal, mas quando às vezes o relacionamento já está terminado, sabe? Quando já degringolou tudo e a pessoa já chega com a bomba aí em cima do terapeuta para que ocorra um milagre, né? Então não espere o relacionamento chegar nesse desgaste todo para procurar. Nos primeiros conflitos, caso você não esteja sabendo como lidar com eles, procure um profissional. Eu vou agora ler alguns trechos das entrevistas que ela deu, que eu achei muito interessante, falando sobre o casamento, né? O casamento é uma escolha que você faz todos os dias. E amar é sempre uma decisão, né gente? Eu acho interessante a gente pensar sobre isso. Continuando aqui a fala dela. Você não faz isso porque é fácil. Você faz isso porque acredita nisso. Você acredita na outra pessoa. E senhoras e senhores, é por isso que é tão importante casar com alguém que você respeita. Alguém que você respeita e admira, eu diria também, tá? É importante casar com alguém que é igual a você. Casar e estar com alguém que quer que você ganhe o quanto você quer que eles ganhem. Isso que ela falou é bem interessante. É importante casar com alguém que é igual a você. Claro que você não vai exatamente casar com alguém que é igual a você, né? Mas é interessante você pensar em casar com uma pessoa que tenha uma visão de mundo e visão de homem similar à sua. Que tenha missão e valores similares aos seus. Porque, gente, essa ideia de que os opostos se atraem, na teoria, é muito lindo. Mas, na prática, se você casar com uma pessoa totalmente diferente de você, os conflitos virão e vai ser bem complicado lidar com tudo isso. Então, casar com uma pessoa que tenha os mesmos princípios e valores que você, sabe? Pra não ter tanta briga no futuro. Pra as coisas ficarem mais tranquilas pra vocês. Outro trecho da entrevista que eu achei interessante, né? Relacionamento é feito de duas pessoas. As duas contribuem para o sucesso ou para o fracasso. Ela falando, né? Meu marido é meu companheiro de equipe. Se vamos ganhar este jogo juntos, ele tem que ser forte. E ele tem que estar bem comigo, sendo forte. Eu não quero um jogador fraco no meu time, nem ele. Mas, às vezes, nós nos sentimos fracos porque parece fácil. E seja cauteloso como homem ou mulher que quer apenas a pessoa fácil. E é muito interessante isso, né? Porque não adianta só você lutar pelo relacionamento. Os dois têm que lutar pelo relacionamento, né? Não adianta só você se esforçar e fazer tudo pra ali agradar o seu parceiro, né? Os dois têm que estar na mesma vibe. As mulheres precisam aprender a se colocar em primeiro lugar. Isso é muito interessante. Porque, às vezes, o que acontece? Eu achei fantástico isso que ela falou. A mulher, ela tem muito a tendência de ser altruísta ao extremo. Então, ela se doa pro marido, se doa para o filho. E ela vai o quê? Ela vai se diminuindo cada vez mais. Ela vai deixando ela mesma de lado. Você não pode se deixar de lado, né? Você, claro, tem que cuidar da sua casa, cuidar do seu esposo, cuidar dos seus filhos. Mas procure ter um tempo pra você, né? Procure fazer coisas interessantes pra você mesma, né? Então, ela fala assim, ó. Somos as primeiras a cuidar de nossos amigos, familiares, colegas de trabalho. Mas somos as últimas em nossa própria lista. Isso é muito verdade, né, gente? Como isso é verdade? A boa notícia é que podemos fazer uma mudança. Eu vi isso em minha própria vida. E isso começa com todas nós como mulheres. Pesquisando em nós mesmos, em nossas histórias. E compartilhando o que aprendemos umas com as outras. Então, eu quero ouvir de você. O que você faz pra se tornar mais prioritária, né? Então, é importante durante o seu dia você ter um tempinho pra você. Nem que seja de 30 minutos. Fazer alguma rotina que te faça se sentir bem, sabe? Não se esquecendo de você. Não se esqueça de você. Terapia de casais é um caminho onde aprendemos a falar sobre nossas diferenças. Isso é muito legal, né? Então, ela afirmou ter recorrido a um aconselhamento matrimonial muitas vezes. Ela não teve temor de procurar ajuda profissional. Não tem que ter medo, gente. Tem que procurar mesmo. O aconselhamento matrimonial, para nós, era um daqueles caminhos com os quais aprendemos a falar sobre nossas diferenças. Eu conheço muitos casais jovens que sofrem e pensam que de alguma maneira há algo errado com eles. Quero que eles saibam que nós trabalhamos o nosso casamento e procuramos ajuda profissional com o nosso casamento quando precisamos. Momentos de dificuldade no relacionamento são oportunidades para conhecermos melhor a nós mesmos. E também o outro, por que não, né? O que eu aprendi sobre mim foi que a minha felicidade dependia de mim. E passei a me exercitar mais, comecei a pedir ajuda. Não apenas do Barak, né? Que é o esposo dela. Mas também de outras pessoas. E assim parei de me sentir culpada por tudo que não estava dando muito certo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente transfere toda a culpa para nós, né? E fica ali se martirizando. Ela bem colocou aqui nessa entrevista que a gente precisa sim pedir ajuda quando a gente não está conseguindo lidar com a demanda. Quando as coisas estiverem difíceis. Existem profissionais capacitados aí para te ajudar. Sempre conversar, né? Ter paciência um com o outro, tolerância. É fundamental. Eu achei muito legal essa reportagem, principalmente vindo de uma ex-primeira-dama. Porque às vezes a gente olha para o relacionamento dos outros e a gente acha que é tudo perfeito. Mas não é, gente. Relacionamento humano, seja qualquer que for ele, sempre vai haver conflito. Porque nós somos seres conflituosos por excelência. Somos seres assim... Nós somos luz e sombra. Ninguém é 100% perfeito. Ninguém é 100% luz. A gente tem que trabalhar aí as questões que precisam ser elaboradas dentro da gente. E no relacionamento isso se amplifica muito. Porque é um outro ser que é diferente de você. Que tem desejos diferentes, vontades diferentes. Para fazer tudo isso dar certo, os dois tem que estar na mesma vibe. Os dois tem que querer muito que dê certo. Então basicamente é isso. Gostei muito das colocações da Michelle. Excelente. Falei, nossa, essa reportagem eu preciso comentar. Porque ela coloca pontos fundamentais de um relacionamento, né? A questão de você admitir que você às vezes não dá conta de tudo, pedir ajuda. Coloque o posto dentro da sua casa para te ajudar, né? Tem mulher que se sobrecarrega demais. Porque ela quer fazer tudo. E não põe a criançada para ajudar, para limpar um chão, né? Tem atividades que mesmo crianças pequenas, se for uma coisa leve, elas podem fazer. Não coloca tudo nas suas costas. Você não tem que estar sozinha nessa, sabe? Conversa com o seu parceiro e fala, ó, hello, preciso da tua força aqui. Dá um help, dá uma mão aqui, né? Tem que verbalizar, colocar para fora. Porque senão a gente pira. Principalmente nessa época de quarentena, está todo mundo piradão, que fica só em casa. Sujando muito prato, fazendo um monte de coisa. As criançadas, tudo dentro de casa, você tem que coordenar as aulas online, fazer um monte de coisa. Então, você não está sozinha nessa, peça ajuda mesmo e vai dar tudo certo. E vocês de casa, o que você achou de tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Por exemplo, um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem nervosas e até a próxima. Tchau!